Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma coisa no vídeo de hoje, nós vamos pegar o conteúdo de algumas outras vídeo-aulas que a gente colocou aqui para vocês e vamos dançar esses movimentos, nós vamos juntar esses movimentos numa dança, vai ser com música, para você observar como funciona tudo isso junto, você recebeu uma informação aqui, uma informação ali e agora a gente vai colocar isso na prática com uma musiquinha para você ver como dá certo essa movimentação, tá bom? Vamos fazer todas essas matérias, vai ser o dois para lá, dois para cá, a base frente e trás, a saída ao lado, o pisou virou e o trocadilho. Presta atenção que agora a gente vai mostrar para vocês isso tudo junto, vamos lá? Fala Geraldo These are the songs I wanna sing, these are the songs I wanna play, I'll be the same, they won't let it check, but I'll sing, never sing with you. These are the songs I wanna sing and play. These are the songs I wanna sing and play. These are the songs I wanna play. I'll be the same, they won't let it check, but I'll sing, never sing with you. These are the songs I wanna sing and play. These are the songs I wanna sing and play. I'll sing with you. These are the songs I wanna sing. These are the songs I wanna sing. These are all the songs I wanna sing. These are the songs I wanna sing.italize for you. These are the songs I wanna sing. Bom, pessoal, essa foi a movimentação das outras aulas que a gente fez, tá? Dá uma olhadinha, dá uma estudada, espero que vocês aproveitem bastante. Até a próxima!